Olha os dois monstros que eu tenho aqui. Essa e aquele ali, ó. Vai deitar, vai, Pandora. Mamãe tá gravando. Ai, gente, é isso aí que eu tô vivendo agora. Nessa quarentena. Eu sempre tentei me amar. Assim, gostar de mim, sabe? Me aceitar como eu era. O que acontece é que todos da minha família sempre me desestimularam. Na verdade, quando eu era criança na minha casa tinha de tudo dentro da geladeira, sabe? Assim, açaí, sorvete leite condensado, bolo biscoito, tudo que era gostoso. Então eu sempre tive o hábito de comer muito. E eu comecei a comer muito, muito e acabei me tornando uma pessoa completamente compulsiva, por exemplo. Tudo que eu queria fazer era comendo. E acaba que com isso eu comecei a ganhar peso. E os meus pais começaram a perceber. Chegou um momento em que minha mãe disse pra mim assim Olha, você precisa de se ter limite de se regular. Porque senão você vai ficar desnutrida vai faltar nutrientes bons. Porque eu comia bem mas eu comia bem mais besteira. E nessa época eu tô falando de quando eu tinha uns oito anos de idade, sabe? Aí o que aconteceu? Eu comecei a engordar engordar, engordar e a minha mãe começou a brigar muito comigo. Ela e o meu pai falavam muito no meu ouvido. Falavam que eu ia ficar feia, que eu ia ser fraca, que eu não ia conseguir praticar esporte, que eu já não conseguia, entendeu? Que eu não gostava de fazer nada, que eu era preguiçosa. Eram várias palavras que me machucavam e que me feriam e que acabavam me fazendo pior do que eu já tava. A cada vez que eles falavam alguma coisa, eu tinha vontade de me enfiar no quarto e ficar comendo, entendeu? E eu cresci com isso. Até que chegou um momento em que a minha irmã veio morar com a gente. A minha irmã, ela a vida inteira foi criada pela minha avó e lá em casa era eu, minha mãe e meu pai. E aí eu falei, pronto, né? Agora a minha irmã vai poder me entender, conversar comigo. E cara, ela era poucos anos mais velha do que eu e ela era linda, o corpo dela era lindo, o cabelo, o sorriso, uma menina inteligente. Eu comecei a me inspirar na minha irmã e em querer ser como ela, entende? E naquele momento eu contei pra ela, eu contei pra ela isso, que eu amava ela, que eu admirava ela. E eu também contei pra ela que eu sofria, porque eu não, eu queria me amar também, eu queria ser bonita também, eu queria me sentir inteligente. E ela falou assim, que tudo bem, que o meu corpo não influenciava a minha inteligência, que uma coisa não tinha a ver com a outra. E eu guardei isso pra mim, sabe? Isso me fez bem esse comentário. Então eu percebi que minha irmã era uma menina muito legal. E ela começou a me falar várias coisas, sabe? Ela falou sobre os cuidados que eu tinha que ter e me corrigir, entende? Mas também se isso me fizesse bem, qual era o problema? E eu falei, o meu problema é o meu pai e a minha mãe, que tá sempre pesando a minha mente. E ela me entendeu. Só que o problema é que eu comecei a ficar com raiva dela, por quê? Porque tava todo mundo na sala. Aí a minha mãe ia fazer um comentário sobre o que eu tava comendo, sobre o meu corpo, e ela começou a me comparar com a minha irmã. É porque você não vê como é a sua irmã, você não vê como é a criação da sua irmã, você não vê como o corpo dela é bonito, em como ela se cuida. Você tinha que se inspirar mais nele. E eu falava, meu Deus, eu me inspiro. Só que eu comecei a ficar com raiva. Por quê? Porque a minha irmã começou a usar isso contra mim também. Quando teve a nossa primeira briga, ela usou todas as palavras que os meus pais usavam sobre me chamar de fraca, de preguiçosa, de todas as coisas que me fizeram querer desistir da minha vida várias vezes, sabe? Eu comecei a ficar chateada com ela e também excluir ela, sabe? Só que eu comecei a crescer e eu comecei a entender que na verdade isso tudo nunca foi culpa minha. Porque eu era uma criança, eu não trabalhava, não tinha como eu fazer compras no supermercado e corrigir a minha alimentação. Então, se a minha mãe me levou no médico e o médico disse que eu tinha que parar de comer, porque aconteceu isso, ela falava assim, nossa, o médico disse que você tinha que parar de comer e você não para de comer, você vai morrer de tanto comer e o meu pai falava é porque a gente paga médico caro para ela, para isso. Foi uma pressão psicológica muito grande, gente, sabe? Então, quando eu cresci eu falei, cara, se o médico falou para os meus pais, para a minha mãe que eu tinha que corrigir a minha alimentação, quem tinha que corrigir a minha alimentação era eles. Eles é quem tinham que parar de comprar besteira. Por que a minha mãe não parou de comprar besteira? Por que ela não começou a fazer comida saudável? Por que ela não começou a se reeducar? Não, ela não fez isso, ela queria que eu, uma criança, tivesse plena consciência, sã consciência de fazer isso. Vou montar o meu cardápio, vou fazer a minha comida, sempre que não era eu que cozinhava, entende? Não era eu que podia nos primeiros cardápios, vou comprar isso para mim, porque isso tem isso e isso. Eu era criança, o que ela me desse, o jeito que ela fizesse, eu iria ter esse segmento, entende? Então, foi quando eu comecei a descontar na minha mãe tudo o que tinha acontecido e no meu pai também, sempre descontei nos dois, eu falava para os dois, eu chorava na cara dos dois, sabe? E esses dias eu peguei e falei para eles isso. Falei, a vida inteira vocês me compararam com a minha irmã e a minha irmã, na verdade, ela tem esse corpo maravilhoso, esse cabelo brilhoso, ela é linda desse jeito, ela foi criada pela minha avó, vocês podiam ter me dado para a minha avó também que eu ia ter sido muito mais bem criada do que vocês me criando, entendeu? Talvez eu seria até mais bonita que ela, vocês não sabem. O que acontece é que não teve limite dentro dessa casa e a vida inteira fui eu que não tive limite, eu que sou a que não tenho comportamento, sendo que na verdade vocês também nunca tiveram, vocês nunca se posicionaram diante do meu problema, entendeu? Vocês sempre pegaram uma culpa de vocês e jogaram em cima de mim, vocês são cegos, falei, vocês são cegos por nunca ter visto isso. E aí a minha mãe ficou pasma assim, minha mãe ficou sem reação de tudo que eu falei, assim, que eu desabafei para ela e o meu pai também, ele sabe, ele ficou assim o tempo inteiro, ele falou assim, é, mas você podia também ter se corrigido, eu falei, mas eu tentava, mas qual que é a força que eu tenho de ter um corpo bonito, de comer bem, de fazer tudo isso e ainda com vocês me chamando de fraca, falando que eu não ia conseguir, me chamando de preguiçosa, com que ânimo, qual que foi o apoio que eu tive de vocês, eu não tive apoio nenhum, nenhum de vocês, entendeu? isso me fez ser uma traumatizada, entende? Hoje eu me aceito, hoje eu me aceito, eu sou bonita do jeito que eu sou, eu sei que eu não fui a mais linda de todas, porque é um trauma que eu carreguei com o meu corpo a vida inteira, mas hoje eu agradeço quem eu sou e eu falo para vocês, eu acolpei de vocês também, não é só minha, pode ter certeza que eu vou fazer diferente com os meus filhos. E a minha irmã, nessa altura, já tinha voltado a morar com a minha avó, sabe? Mas eu também falei muitas coisas para ela a respeito desse assunto, e ela também tentou se corrigir várias vezes, mas basicamente isso que aconteceu a minha vida inteira, foi um trauma que os meus pais mesmo poderiam ter me ajudado, e não, eles nunca me ajudaram, isso foi um machucado que está cicatrizando, que está se fechando. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre reeducação alimentar, que parte da parte dos pais, tanto para os filhos, com certeza se você já é uma adolescente, e você já tem voz dentro da sua casa, você consegue ter esses passos que essa garotinha não conseguiu, por quê? Porque não dependia dela, ela era completamente dependente dos pais, e infelizmente os pais foram cegos para isso, não entenderam, nem reconheceram que eles precisavam de se moldar e se trabalhar para conseguir com que a filha seguisse o mesmo caminho. E isso é um exemplo para várias coisas, para vários outros segmentos que a gente quer, o apoio do pai faz muita diferença na nossa vida. Então fica aí, se você mãe, pai, que sente que seu filho precisa de uma reeducação alimentar, porque não come direito, porque come muito, então toma cuidado se você não está deixando a desejar a sua parte como mãe também, como pai responsável. Tá bom? E é isso, gente, infelizmente estou gravando o vídeo em casa, não tem toda aquela estrutura, estou falando isso em todos os vídeos, porque às vezes você assistiu de ontem, assistiu de hoje. passa a moto, passa tudo. E aí o que acontece? É isso, mas logo logo a gente está de volta com o estúdio, com tudo direitinho. Um beijo e até o próximo vídeo.